Meu nome é Elisandra, eu sou nativa de Fernando de Noronha, de uma família tradicional aqui da ilha. Sou bióloga e atualmente atuo como guia de turismo em Fernando de Noronha. E para você, o que é observar aves? Para mim observar aves é, literalmente assim, olhar para cima, é conhecimento, é descoberta, é bem-estar. Mesmo sendo bióloga há quatro anos, eu considero esse despertar pela beleza das aves recente. Mas aqui na ilha eu tenho o privilégio de estar no local com maior riqueza de aves marinhas do Brasil. E a oportunidade de chegar e contemplar aves raras, bem de pertinho, isso para mim é um grande privilégio. Eu acho que atrela muito a educação ambiental e sustentabilidade. Pronto, era só isso.